A Sociedade Esportiva e Recreativa Antônio Carlos, também conhecida como Serac, foi fundada em 17 de julho de 1977. Portanto, está completando 45 anos de existência. O verde, vermelho e branco, cores presentes na bandeira do município, foram adotadas para o pavilhão, distintivo e uniforme da gremiação. O primeiro presidente foi Natalício Antônio Custódio, o Ticula. A sede está situada a Rua 6 de Novembro, no centro de Antônio Carlos. O estádio, que passou por ampla reforma, denomina-se Padre Alfredo Junques. Eugênio Gesser, o Geninho, Ivens Antônio Scherer, Eleutério José Schimitt, o Telo, e o Tom Pauli. Luciano Zimmermann e Marcelita Zimmermann são alguns dos personagens que presidiram o Serac. O clube ostenta uma rica história no futebol amador da Grande Florianópolis. Entre as conquistas, estão os títulos de campeão do Torneio da Amizade em 1995. Torneio dos Campeões em 1999. Liga da Comarca de Biguaçu em 2001. Intercopa Regional em 2004. O Serac alterna a participação no Campeonato Municipal de Antônio Carlos desde 2002. Por toda a história do clube, pelas vitórias, pela superação das dificuldades e grandes conquistas, pelo que viveu, vive e irá desfrutar. Parabéns Serac. Música 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 Obrigado.